Música Bem-vindo a mais um programa Saber de Nós. Esta semana o nosso convidado vem da Suécia, país da comunidade europeia, com um alto desenvolvimento científico e pessoal e cidadania e tudo mais. Um exemplo de país para todo o mundo. O nosso convidado já visita o nosso arquipélago há mais ou menos 26 anos e vive fixamente já há 9 anos. Vamos ter o prazer de receber Michael Smith. Michael, por favor. Está tudo bem, meu irmão? Muito bom, obrigado. Pilo, por favor. O Michael é um amigo, já nos conhecemos há muitos anos, que tem uma história divina que durante este programa nós vamos tentar dizer a todos os nossos telespectadores. Mas antes gostamos de começar pelo comecinho, pelo nascimento, por onde nasceu, o que fez durante a infância. Como é que foi a tua infância? Como foi a tua vida infantil? O que é que eu lembro? Foi bom. Eu nasci em 72, na Suécia, em Uppsala. E depois fui logo depois de seis meses para Nova York com minha mãe. E passei lá um ano e meio, mais ou menos. Depois voltei para a Suécia e sempre tive nacionalidades da Suécia e tenho... Dupla nacionalidade. Dupla. Tenho passaporte americano e passaporte sueco. E passei a minha infância na Suécia, não é? E estudei, fiz a escola, fiz aqueles anos todos até 15, 18, mais ou menos. E passei um ano, estudei um ano em Arizona, entre 15 e 16. E depois, mais ou menos nesta altura, comecei a passar os verões cá, em São Miguel. O Michael tem uma particularidade. O Michael teve, eu digo teve, não é? Duas mães. Sim. Uma na Suécia e uma nos Estados Unidos. Sim, exatamente. Podes explicar um bocadinho para a gente como era isso? Passavas tempo lá, tempo cá e as duas sempre te amando e sempre acarinhado pelas duas, não é? Sim. Eu sou testemunha disso. Que coisa incrível. Podes falar um pouco sobre isso para a gente? E acho que é um privilégio, num sentido. Certeza. Claro que é uma das minhas mais, vivia na América e depois, em muitos lugares diferentes. E a outra na Suécia e com a mãe da América eu sempre passei os verões, que foi muito, muito interessante. e vivia no campo na Suécia e depois, no verão, passei dois meses e de vez em quando era em Nova York e de vez em quando era em Wisconsin e Arizona, em vários sítios. Mas ela teve uma vida um bocadinhos. Ela teve uma vida um bocadinho. Sim. Nômada. Sim. E no final da vida dela, ela vivia na Turquia. Então, fui visitar lá no sul da Turquia e foi um bocado diferente, talvez. Claro. O amor pela música, Mike. Mas em Estocolmo, na Suécia ou a partir de Nova York, no centro do jazz? Eu acho que a minha paixão de música esteve sempre lá, mas começou no lado da música clássica. Meu pai era pianista e teve uma grande paixão da música de Chopin, Beethoven e encontrei, no campo, porque cresci no campo, encontrei umas centenas de discos vinil daqueles box sets dos compositores todos clássicos. E eu via muito da música clássica, até uns 15, 16 anos, quando eu passei um ano na América e comecei a ter um contato mais com música, música, rhythm and blues, blues e este género. Este género de música. Na Suécia, com certeza, existem grandes casas de jazz, existe o jazz vivo, não é? Sim. E também um jazz mais tradicional, talvez até mais parecido com o jazz inicial americano, não é? Sim. Uma coisa mais rústica, mais folclórica. Mas este free jazz, o jazz moderno, é a tua onda, a gente sabe. De onde nasce esse desejo de sair do experimental para uma novidade de som? Isto é uma pergunta interessante, mas eu não sei se principalmente o meu gosto principal é música free, e o meu gosto mais forte, e acho que fui sempre dentro do género, e dizer os anos, metade dos anos 50 até a fim dos anos 60, principalmente, mas com um toque de música experimental, e dizer músicos como Sonny Rollins nos 50 e Coltrane, R.C. Shepp, Roland Kirk e estes músicos que têm um pé dentro da forma, mas têm uma expressão também livre, e têm a capacidade de entrar e sair da forma, e um conceito de livrar-se da forma, também em termos de tempo e o ritmo, e também da harmonia. Que talvez seja a coisa mais importante em qualquer ritmo de qualquer país, é descobrir a rítmica. Às vezes é um pouco mais para frente, às vezes é um pouquinho mais para trás, e é isso que define o feeling, o groove das coisas. E no caso específico do jazz, e quem me ensinou isso foi o maestro Chris Alexander, quando esteve por aqui, é descobrir essa resistência do tempo, que nunca é perfeitamente em cima. E o Mike tem isso naturalmente, talvez por ter escutado tanto e ter convivido com muitos músicos, o Mike conviveu com músicos a vida toda. Mas antes de falarmos mais sobre música, gostava de relembrar a primeira vez que estivesse nos Açores, já há 26 anos que visitas os Açores, não é isso? Sim. Para mim era uma verão, em 1985, que ia à América, mas não dava, as datas não dava, e meu pai convenceu-me de vir cá. Eu estava muito chateado, estava muito zangado, e não queria. Depois cheguei cá a primeira vez, em Vila Franca, porque nós passamos sempre os verões em Vila Franca, não é? E eu fui lá para a praia, e adormeci na praia, e depois acordei, e estava lá uma, tipo, miúdos e miúdas, assim, na minha volta, a tirar aquelas pedras, pomas, tudo assim, cheio de curiosidade. Porque nesta altura não havia muitos turistas, não é? E depois... Ficou vindo e... Eu fiz muitos amigos, e comecei mesmo a adorar. Ok, meu irmão. A gente tem muito o que conversar ainda, com certeza que temos, mas antes, vamos passar para um vídeo que mostra um bocado a vida do Mike aqui nos Açores. Vamos ao vídeo. Vamos lá. 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 O Colégio 27 é um espaço de música, de comida internacional, que realmente é um espaço que já está completamente dentro da nossa cultura, muito embora não seja muito visitado pela comunidade local, pelos açorianos. São mais grupos internacionais que comparecem, mas é até motivo e tempo para dizer isso. O Colégio 27 está aberto para todos, não só para a comunidade da Europa lá de cima. Está todo mundo convidado sempre a aparecer lá, que são noites maravilhosas de música. Você faz música cubana também, tem um trio cubano, tem música brasileira, tem música internacional com Paulo Vicente no piano e tudo mais. O Colégio 27 eu acompanhei desde o início do projeto e da ideia do Mike. Nessa época, nós dávamos aulas juntos na Academia Musical da Povoação e sempre foi um desejo muito grande do Mike abrir um espaço assim. Por que? O Mike não teria necessidade, entre aspas, de entrar num comércio para tocar. O Mike já tocava, já vivia dentro da música. E por que, em específico, um restaurante? Já tinhas tido um restaurante antes em algum lado do mundo, alguma coisa? Eu trabalhei bastante em Nova York com restauração, como cozinheiro e bartender. Um sítio deles, por acaso, recebi o prêmio do Time Out como melhor bar em Nova York e aprendi muito ali mesmo. Mas eu acho que foi o interesse que eu tenho em várias áreas. Arquitetura, gastronomia, bar e o ambiente com a música. Sim, por que é um conjunto de experiências para criar uma noite assim, mesmo, eu acho que uma noite assim, máximo. Claro. Eu acho que tem uma experiência de, não é só o que é que está no prato, não é? Claro, claro. O som, o cheiro, o cheiro. O atendimento. Sim, o atendimento. É um projeto ganho, não é? Sim. E, por acaso, é engraçado que você está a dizer que a maioridade é turistas. E é verdade, o jantar, o restaurante, eu acho que os clientes são 85%, 90% turistas. Mas eu construí, o colégio 27 foi para os açorianos. Eu nunca pensei que os suecos que vinham da Suécia querem ir comer num restaurante suec. Isso eles podem fazer todo ano. Eu fiquei muito surpreendido. Mas, por acaso, ainda bem que eles vão lá porque o mercado aqui é muito frágil, não é? Agora, os tempos não são muito fáceis. Pois é. O Mike tem tentado, durante esses anos, montar vários projetos a nível musical, não é? Tem até um que ficou muito conhecido, que chama Os Bichinhos Legais, que aquilo era uma reunião de músicos de Internacional. Quero o Chris, quero o Diego, o Alfredo, eu, tu. Hoje, o Mike tem esperanças, talvez, de manter um grupo ou não? É mais uma coisa solo, mais livre. Nunca mais eu vi o Mike, a não ser no último festival de jazz, no penúltimo, não? Não, faz dois anos. Vai fazer dois anos que eu toquei no festival de jazz. Como foi a experiência? Foi, claro, foi muito interessante. Foi uma composição que eu fiz, construí. O conceito da música era uma mistura de música clássica e escrita, ou música contemporânea, mas não era necessariamente dentro do género de jazz. E com improvisação. Cube Bars. Cube Bars. Cube Bars foi o nome. E tive o prazer de tocar com um baterista extremamente bom de Nova York, Michael Wimberly, que esteve cá. E ele esteve cá várias vezes, tocar conosco no Colégio 27 e alguns concertos fora da casa também. Foi muito interessante. Também com vários músicos do conservatório aqui. E acho que foram seis músicos do conservatório. E eu e Michael Wimberly e Michael Ross, que é um baixista americano que vive cá, que é muito bom. Foi uma experiência muito interessante e boa. Acho que a saúde do jazz nos Açores, não a nível de pessoas que escutam e que compreendem o jazz, mas a nível de músicos, está com saúde, tem saúde, tem punjança? Mais ou menos. E acho que nós devíamos tocar mais juntos e misturar as pessoas todas. E, por acaso, no próximo inverno, eu gostava de propor um projeto que dura durante o inverno todo, onde os músicos, mesmo de cá, podem utilizar o palco do Colégio. E vou ver como é que vou fazer isso para também conseguir manter... Claro, claro. Eu, como músico e como amigo, só tenho que agradecer essa iniciativa do Michael. Desde o começo do Colégio 27, que o Michael se preocupa que os músicos toquem, trabalhem. Mesmo com toda a crise que todo mundo sabe que nós estamos atravessando, mas não deixa de haver música ao vivo, como se chama, no Colégio 27. Eu acho que os outros restaurantes e bares também podiam começar a ter esse tipo de atitude, de modo que o mercado, que os músicos trabalhassem durante o ano todo. Bom era isso. E isso cria competição também, no sentido... Claro, competição. E é muito saudável a competição. Eu lembro de noites memoráveis no Colégio 27. É um local que eu toco já há muitos anos, a convite do Michael, é claro. E tem sido, assim, experiências divinas. Mas eu gostaria de falar sobre uma experiência, muito rapidamente, que nós tivemos aí há duas semanas atrás, mais ou menos. Foi um momento de intercessão musical que só acontece quando há realmente um trabalho feito para que isso aconteça. Muitas vezes as pessoas veem o produto final e acham que aquilo nasce do nada. Mas foi um trabalho que nós temos desenvolvido há muito tempo. Olha, parabéns e espero que a gente continue tocando juntos, pá. Porque é realmente gostoso, é magnífico. Vamos assistir mais um vídeo falando um bocado sobre a tua vida, ok? Eu me apaixonei por jazz quando eu tinha 14 anos. E depois, Billy Holiday, Dexter Gordon, Sonny Rollins e John Coltrane, principalmente. E, pois, claro, fui para Nova York, estudei cinco anos num conservatório e depois cheguei cá. E aqui tem uma comunidade de cubanos, brasileiros, gente da África e portugueses e açorianos que também toca bem. E tem alguns americanos, principalmente um americano aqui, que é Mike Ross, que é um baixista muito, muito bom. E tive sorte neste sentido de, depois de instalar o restaurante, o bar e a cozinha, de ter o privilégio de tocar com estes músicos. E acho que criamos bastante música com interesse, porque o meu conceito foi sempre juntar músicos de vários sítios do mundo e criar um ambiente e um estilo de música um bocado fresco e diferente. E durante estes nove anos, este lado do Colégio 27 foi sempre, não sei, foi difícil explicar, mas foi uma alma que nós tivemos aqui sempre. E acho que faz a casa e dá a casa alma e as pessoas de todo mundo. Aqui eu quero que eles se sentem em casa e que os músicos que sabem tocar bem têm um palco aqui para realizar. Eu realmente gosto de vir aqui. Este é um dos meus restaurantes favoritos em Ponto Delgada. Eu realmente gosto da música de live aqui. É um dos meus lugares favoritos aqui. Eu realmente gosto do lugar, gosto da comida e a música é muito bom. Eu acho que estou chegando ao Colégio há anos, e é meu lugar favorito em Ponto Delgada. Eles fazem excelentes cosmopolitanos e a música é muito bom. Então, os dias passamos aqui com a comida bem e ouvindo excelente jazz musica. Então, os dias passamos aqui com a comida bem e ouvindo excelente jazz musica. E ainda", eu acho que está muito bem. E a mesma é muito boa one, eu acho que sou um alto. Então, os dias passamos aqui com a pereiração de graça. O Mike foi pai, há pouco tempo, de uma miúda giríssima, que é a Estela. Não sei se digo o nome certo, Estela. No Brasil, é Estela. Estela. Estela casada com a Carolina e também consul da Suécia, que é uma coisa familiar. Teu pai era o consul sueco aqui nos Açores e agora passou a ser tu. Como é que te sentes nessa nova configuração de humano? O Mike era um homem livre, super liberto, musical, e hoje tem todas essas responsabilidades, além de consulares, também de pai. Como é que está sendo essa experiência nessa altura da tua vida, Mike? Complicado. Não, não. E acho que é uma maravilha ser pai. Claro. Ser consul, estive a ajudar como vice-consul durante muitos anos. E não é um trabalho que é pesado, nada deste gênero, mas ser uma pessoa que está disponível, se acontece alguma coisa. Mais representativo. Sim. E acho que isso é uma honra de ser, de poder ter esta posição e poder ser qualquer tipo de trabalho. Às vezes, a maioridade das vezes, não é uma coisa agradável. Se alguém tem um acidente ou morre, é preciso ajudar com os pormenores todos. Às vezes é uma coisa mais agradável, claro. Quando há uns clipes, ou barcos que fazem visitas. Várias coisas, ou questões sociais, que podem ser interessados. Interessante. Interessante. O Michael falou no início da nossa entrevista sobre amigos, não é? E quando chegou aqui a primeira vez, foi dormir na beira da praia e se acordou com os miúdos ao lado e com crianças e ali desenvolveu fortes amizades aqui nos Açores. Eu tenho o prazer de receber aqui agora um amigo e professor, o professor Michael Ross. Como é você? Como vai? Está tudo bem? Tranquilo? Por favor. Isso é uma surpresa. Olha, que bom, não é? Vocês já se conhecem há quantos anos? Há mais ou menos o tempo que estás aqui, nove anos, por aí, sete anos. Sim. Um ano sempre. E têm tocado sempre juntos, não é? Têm sempre desenvolvido coisas. Eu acho que demorou alguns anos, dois anos, antes de começar a tocar. Primeiro, o restaurante deu tanto trabalho que eu nem o primeiro ano vi o saxofone. Eu lembro do Michael com a mão toda estourada, cheia de calos, de quebrar ali as pedras do colégio do setor. Sim, foi um trabalho. Se eu sabia anterior o que é que ia ser. Não tinha feito. Escavamos 80 metros cúbicos a mão em pedras. Pois é, eu lembro, todo estourado, sangue grande. Não sei como conseguias dar aula. Naquela altura eu estava dando aulas na população. Ainda tinha que viajar aquilo tudo, não é? Foi um bocado... A saúde da música, professor, como é que está aqui nos Açores? Acho que está muito bem. Está boa, não está? Está cada vez melhor, pode-se dizer. O Michael Smith estava admirando o músico que tu és. E claro que é admirável, principalmente por conseguires passar por todos os gêneros, estilos e situações musicais que o Michael tem passado durante todos estes anos aqui. Talvez o primeiro projeto dito de jazz seja esse que aconteceu com o Michael. Ou antes fizesse jazz aqui. Não, se calhar o primeiro foi com o Chris Alexander, o Only Jazz Quartel. Que eu saiba, era o primeiro grupo, assumidamente, um grupo de jazz. Mas já nessa altura comecei a ouvir falar de um saxofonista aqui na ilha, quer dizer, mas ainda não o conheci. E depois dessa fase já começámos a aproximar um pouco até começarmos a tocar. E desde então, pronto, temos feito uma série de coisas, acho que com algum valor. Com certeza que sim. Michael é tímido, eu acho. Ele estava sempre difícil a encontrar. Fala um pouco sobre a vossa amizade, um pouco mais para a gente. A primeira vez que vocês tocaram, onde é que foi, qual foi a formação? Eu não me lembro. Eu também não. Eu também não lembro. Mas eu sempre, para mim foi um bocado uma source de inspiração. Porque o Michael é americano e a música que eu sinto muito, muito paixão pelo jazz, que é a experiência que o Michael tem. E nós conseguimos comunicar muito bem, acho, sobre este estilo da música e o conceito e o time feel. Claro, claro. E acho que é uma comunicação que quase não é preciso falar. Pois, de música realmente é comunicação, não é, professor? A música é conseguir se comunicar, conseguir se estar à mesa e conseguir se falar, se trocar ideias. E o Paulo Vincente, é importante falar um bocado do Paulo Vincente, que acho que está fazendo um trabalho muito, muito grande aqui. Com certeza. Ele toca muito bem. Com certeza. E eu também já estive a ver o progresso do Paulo desde que eu cheguei cá e nós tocamos sempre juntos. Eu sei que ele também está muito contente de teremos estes grupos, de La Mescla e os grupos do jazz. E nós todos evoluímos bastante. Eu aprendi muito aqui na ilha. Eu também. Depois de sair de Nova York e acho que eu aprendi. Bastante. Pelo menos. E ainda temos muito o que aprender. Sim. Que bom que nós falamos essa língua universal que é a música. Saúde para vocês. Agradeço demais a vossa presença. E para os nossos telespectadores, na próxima semana estamos aqui de volta com mais um programa Saber de Nós. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.